Uma casa moderna, encantadora, com um projeto bem diferenciado. Confira essa casa aqui no Jardim Paris, em Maringá. Eu estou aqui próximo da Avenida Palmeiras e próximo à Avenida Mandacaru. Um ótimo bairro, uma ótima localização aqui na parte alta do bairro. Então sejam muito bem-vindos aqui na Casa do Corretor e você vai conhecer essa casa encantadora. Uma casa moderna, com acabamento apaixonante, muito linda. Acompanha comigo nesse vídeo que eu garanto que você também vai estar postando este imóvel. Então já logo de início, uma garagem aqui com no mínimo dois carros, tranquilamente. As portas, as janelas todas em alumínio preto. Uma casa muito bem moderna. Uma porta mais alta, ó. A gente vê que tem bastante acabamento aqui em LED. Ficou linda, gente. Uma casa assim que vale a pena estar olhando, muito diferenciada. A de prática aqui então, um pé direito alto. Uma casa muito bem arejada. Isso daqui, esse jardim, separando a sala de TV com a sala de jantar, é um máximo. É muito lindo. Deu um charme neste imóvel. Olha, eu falava pra você, quando eu construí uma casa, eu quero uma casa assim. Eu quero fazer isso daqui pra mim, porque eu gostei demais. Fora a iluminação e a ventilação que entra. Olha o capricho, ó. Bastante pedrinha. Muito linda a casa. Mostrando mais um pouquinho aqui da sala. Tem um outro jardim de inverno também. Logo na frente, virada aqui pra faixada, tem a suíte. Uma suíte aqui de um tamanho bom. Com a casa toda aqui no porcelanato. Olha só o banheiro já. Com o box, com a parte aqui do lixo. Ainda faltam alguns acabamentos, tá? Vai vir a torneira, né? A parte aqui de acabamento também. Então, logo, logo, já vai estar sendo instalada, tá? Deixa eu te falar. As casas agora, tá tendo um giro rápido, gente. O pessoal tá investindo, tá valendo a pena. E essa casa, irmão, é uma oportunidade. É uma casa que também vai sair de venda rapidinho. Então, se é o que você procura, vamos aproveitar pra fazer uma visita pessoalmente. Você vê que aqui é a sala de jantar. Também tem um pé direito alto. Já integrada aqui junto com a cozinha. Virou pra cá, são os dois, mais dois dormitórios. Ela é três quartos, sendo uma suíte. Banheiro social também com a parte aqui, o da box, tudo completinho. Esse daqui é o terceiro quarto. A cozinha, já com azulejo, tomada 220, 110. Já uma pedra lindíssima. Esse é o preto São Gabriel escovado. Deixa eu ver aqui, assim, dá. Ele é mais fosco. Olha que diferencial. A parte da pia vai ser colocada, ó. A torneira, que vai ser utilizada aqui. E é amplo. Bem amplo. Essa parte aqui da cozinha e a sala de jantar ficou enorme. Já com uma churrasqueira, ainda tem um espaço aqui, ó. Uma área de jardinagem. Daria muito bem pra fazer uma piscina. Eu acho, na minha opinião, uma casa nesse padrão chama, merece. Merece uma piscina. Olha o acabamento de LED. Linda, né? Lavanderia. E mais um lavabo aqui. Muito bom gosto. O pessoal tá de parabéns. É uma casa lindíssima. Se é isso que você procura, a tua necessidade é uma casa desse formato, aqui embaixo. Lá na descrição do vídeo tem o nosso contato. Tem mais informações do imóvel. Vamos aproveitar e fazer uma visita pessoalmente. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.